Este é o ponto mais ao leste da América do Sul, em João Pessoa, Ponta Seixas. Este é o extremo norte da América do Sul, Ponta Galinas. Vamos lá! Aqui o ponto mais ao oeste da América do Sul, Ponta Balcones, Peru. E ao sul temos Cabo Forward, no Chile. Porém fui mais ao sul, Bahia La Pataya. Acabou? Não, tem o Fuerto Olimpo, arriba. Sem caminho e é muito pântano. Não é o destino, é a jornada. Bora rodar? Não, tem o Fuerto Olimpo. Não, tem o Fuerto Olimpo. Não, tem o Fuerto Olimpo. Obrigado.